Esses três caras foram decretados pelo comando do PCC. Decretado é o seguinte, esses caras não fazem parte da facção, tem que matar ele. Olha isso. Dentro da liderança teve um racha. Do lado do Marcola, André do Rap, Fuminho, esses caras que estão custodiados lá no Prodito Federal, Barbará, Funchal, Granada, esses caras ali. E aí, meu irmão, você é sintonia final do PCC. Você vai aceitar que alguém diga que você não é mais nada e tu vai morrer? Não. Então, tem um ponto sensível acontecendo em São Paulo que pode ser o início do que é no Rio de Janeiro. Disputa de poder dentro do crime. Então, ventila que esse Tiriça, junto com o Vida Louca e o Andinho, possam estar criando uma nova facção, que seria o primeiro comando pulo. É isso, né, rapaziada? Primeiro.